Trouxe para vocês galera uma teoria, de que essa reza do milhão não é a original da prévia. Vou colocar para vocês ouvirem a prévia, é prestem atenção nos vocais de fundo. Agora a reza do milhão que foi lançada. Aqui vai uma comparação que eu mesmo fiz. Tentaram me derrubar, não passa nada, daqui você jamais passará. Palavras não me movem, ações são palavras sem praticar. E você só é bom na labia, chega na ideia então, visão de progressão. Foca no teu dinheiro, esquece o resto, todo mundo vai tentar te atravessar. Melhor tu se ligar, os planos vão te desligar. Foca no milhão, 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 corre. Eu tô a milhão, milhão, milhão. Perceberam? Sem contar que, muito possivelmente a música nem estava, 100% gravada. Tem uma parte que o Matuê fez em um flão só, que durou por muito tempo. E dá para notar detalhes de mau mixagem. Isso é um jogo, pega a visão. Eu tava virando na situação. Eu tava virando na situação. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olho no olho, pega a visão. Isso é um jogo, pega a visão. Nem tudo que parece ser é como foi então Eu sei que tem os mano por trás dessa situação Milhões são roubados na situação Mil sonhos jogados na situação Olho por olho eu quero a minha reparação Olho por olho devolve o meu coração Não estou dizendo que esta ruim Mas o Matue nunca faria algo assim Mas ai fica a duvida De como seria a reza do milhão não sendo gravada as presas E aonde estaria a guia original com os vocais extras de fundo E lembrando que isso é só uma teoria E que nada disso é confirmado E se você não percebeu As outras dois, músicas do formato estendido Foram provavelmente gravadas as presas também Resolver Resolver o que? Sexta e saura do Beto Bado Eu só me dá trabalho Vamos ter que desenvolver Se eu não ver o fim fazer o que? Eu não vou fazer por fazer Eu não sou mais o de ande Vamos ter que desenvolver É, parceirinho Você chapou com essa, brother Você acha que eu vou escutar Dois mais minutos dessa bosta aqui Você chapou, brother Então é isso, galera Obrigado Que o 333 venha forte A espécie Eu já tenho que trabalhar